Sobre a cidade E a deusa da ternura Para mim sorri cantando Ou talvez canta chorando Pelo amor que vai perder Nosso amor morreu de manso Tal igual como nasceu Nosso mundo de carinho Na distância se perdeu Ele sabe que me vou Para sempre desta terra Nossa paz armou a guerra Entre os grupos parecer Os parentes mercenários Desfizeram nossa festa E agora só nos resta Um abraço e um adeus Nosso amor morreu de manso Tal igual como nasceu Nosso mundo de carinho Na distância se perdeu Canta, canta para mim É o primeiro amor querido Vou partir tão comovida Nosso adeus é sem talvez Sua voz maravilhosa É a força que me inflama É o prêmio a quem ama Pela verdadeira vez Nosso amor morreu de manso Tal igual como nasceu Nosso mundo de carinho Na distância se perdeu Nosso mundo de carinho Na distância se perdeu Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto